Chove chuva, chove sem parar Minha filha, o que aconteceu com o seu dedo, querida? Também, né, meu anjo? Fica andando na chuva, aí fica gripada Depois fica lá no posto, né, tomando a vaga dos outros que tá precisando de verdade Porque você não tava precisando, tá? Mas mudando de assunto, nossa, virou uma rodriqueira esse seu pé, né, minha amiga? Olha só, gente, parece mini tumores Nesse, o que que é isso? Agora ele pegou uma pinça e enfiou no buraco Ok, pra ver se tira algum micro-organismo dali, né? Uma lacraia, meu anjo, isso aí é venenoso Hum, vai ter que amputar seu pé E ela vai tirando tudo que tem ali, todo tipo de bicho tem ali no pé dela O mundo animal inteiro tá no pé dela Eu acho que isso aí não tem salvação, não, porque ele tá passando vários e vários e vários produtos E não vejo nada, nem um resultado positivo Ela só tem quatro dedos, porque eu não tô vendo cinco ali Uma, duas, três, quatro, gente do céu